A cidade de Porto Alegre é palco da 37ª edição do Fórum Liberdade e Democracia. O evento acontece entre hoje e amanhã. E quem está lá acompanhando tudo é o nosso repórter Carlo Cauti. Carlo Cauti, muito boa noite. Conta para nós o ex-ministro do STF, o ministro Marco Aurélio, ministro aposentado do STF, e também o ex-ministro da Fazenda, Gustavo Franco, que participaram hoje do evento. O que você destaca para a gente? Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Pioto. Boa noite, Constantino. Boa noite ao nosso público da Revista Oeste. Estamos aqui ao vivo da PUC de Porto Alegre. O 37º evento, como você falou, Paula, do mais tradicional Fórum da Liberdade do Brasil. Um centro onde se discutem ideias liberais e que se tornou também o palco nesta quinta-feira para discussões sobre economia, sobre política, sobre direito, como, por exemplo, a fala do ministro Marco Aurélio Melo, que conversando com a gente aqui da Revista Oeste e outros jornalistas, criticou muito claramente a atuação do STF. Ele disse que ele, quando vai nas ruas, não é xingado nem ofendido. Claro, uma crítica muito velada ao que acontece com colegas dele. O ex-ministro se aposentou, mas ele fez referência claramente ao que acontece com outros ministros do STF. Ele disse que quando vai à farmácia, quando vai para a rua, não precisa de segurança. E nunca, mesmo tendo votado muitas vezes de forma contundente e feito algumas opiniões, expressado algumas opiniões nos autos, bastante duras, ele nunca teve nenhum tipo de problema como esse. Também tivemos a fala do ex-ministro da Fazenda, Gustavo Franco, um dos ideadores do Plano Real, que contou, hoje, esse ano, são 30 anos do Plano Real. E Gustavo Franco contou, então, algum bastidor do Plano Real e explicou como o Brasil conseguiu sobreviver com uma moeda após oito padrões monetários diferentes em poucos anos. Foi um verdadeiro milagre do Plano Real, não obstante as críticas feitas, especialmente por ambientes da esquerda, naquele momento. Ele lembrou que o PT votou contra o Real. E mesmo assim, mesmo tentando destruir muitas vezes o Real, mesmo tendo amplos, longos governos do PT com Lula, Dilma e agora Lula novamente, o Real continua existindo. E para ele, esse foi o verdadeiro milagre do Plano Real, da moeda do Real. Tivemos também outros participantes, outros palestrantes, o economista Marcos Lisboa, também a economista Zina Latifi, entre outros. E amanhã também teremos um longo dia de discussões e de palestras. Mas eu queria salientar, Paula, queria mostrar para o nosso público atrás de mim, vocês estão vendo aqui algumas colunas, e nessas colunas tem desenhos. E esses desenhos são, essas charges, são do nosso Smoky. O Smoky, a cartunista da Oeste, é convidado especialíssimo aqui no Fórum da Liberdade de Porto Alegre. Então, Smoky que está sendo aclamado como um dos artistas, nesse momento mais influente, no âmbito das charges, do humor. Então, Smoky que está sendo homenageado com algumas charges aqui no Fórum da Liberdade, onde já passaram mais de 6 mil pessoas ao longo dessa quinta-feira, e outras também passarão na manhã, ao longo do dia, ao longo dessa sexta-feira.